Mas não, mas não. E Bocão? Quem? Eu? Queria, viu? Coloca uns ml ali. Talvez um dia. Nossa, eu preciso muito de um peixe. Você não sabe como eu esperei o dia inteiro para ver esses peixes. Eu amo ver eles indo pra Arlen e pra cá. Depois a tartaruga passa e o peixe espada fica preso. Não, essa não dá. Acho que essa é a melhor, mano. Essa é a melhor. Essa com certeza é a melhor. Mas não, mas não. Ah, essa skin da Nama é terrível. Tenebrosa. Exacerbante. Os tubarões girando. A tartaruga também tem. É mais difícil tropeçar nesse palco. Mas com certeza doer mais. Eu já ia falar, uai, o que você tá pingando? Fui eu que pinguei. Já tô ficando traumatizada já com pingue, mano. É louco. Ô, gote. Goto. Goto. Posso falar? Posso falar uma coisa? Não sei pra onde vou, mas tô doida pra descobrir. Aí, ô galera, pode deixar que eu aviso se você acertar. A gente acabou de se conhecer e eu já posso tirar. Eu vou dançando com a música. Ai, mano. Eles vão nós, eles vão nós. Tá, não vão porque a gente... Falou do cachorro. Ele tá enchendo o saco antes da hora. Meu Deus. O que ele faz quando ele quer sair? Ele fica latindo? Eu vou ficar na sua volta? O que ele faz? Os cachorros aqui só pedem pra sair quando a gente se arruma. Começa a colocar roupa assim em tênis, eles começam a latir. Fica do meu lado gemendo, apitando e às vezes latir. Calma, como que seria apitar? Como é que seria um cachorro apitando? Exatamente. Vai lá, Tristana, pula. Ah, tá muito afinal de tirar o flash do cara. Ah, eu morri. Vai me enfiar o guarda-chuva. Sai, 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 sai. É um guarda-sol, né? Não é guarda-chuva. Cara, tem um micro-ondas. É levar espinho, cachorro? Grava ele fazendo pi? Quero ver isso. Nunca vi um cachorro fazendo pi. Eu nunca vi um cachorro apitar. Ô, Thiago, se eu te falar que eu achei que era um cachimbo, o seu cachorro. Eu não vi que era uma pito, eu achei que era um cachimbo. Nunca vi uma alma que... Achei que era um cachorro fumando cachimbo. Juro. É, o Yeo faz com o brinquedo. For the last time. Parece um cachimbinho. É, oi, 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 oi. O que é um cachimbo. O inimigo foi eliminado. Achei que era uma planta e atenta. Certo, de ponto de vista. Há, oi, oi, oi. E aí, top of the base. For the last time. Meu Deus. Uh! Isso que o Rian não saiu ainda. Aliás, nunca saiu, né? Porque ele acabou de tomar as vacinas dele agora. Então agora ele vai conseguir sair. Mas ele nunca saiu. Ele só fica latindo pra corredor mesmo. Ah, esse bot é duo, né, mano? Eles tem o Nick combinando. Não é o Felipe, não é o Brauna. Tristão, né? F*** you, goodbye. Cringes? Do que você tá falando? Boona. Boona, deu bala, deu bala. Ai, não sei fazer, é trabalhinho com isso. Boona, deu bala, boa, deu bala, boa, deu bala, boa, deu bala. Ah, Nick combinando? Eu acho também. Eu também acho. E não é porque eu não tenho gente pra ter Nick combinando. Eu acho realmente estranho, brega. Quando as pessoas combinavam comigo, eu nunca combinava de volta. Porque eu achava muito... Vergonhoso. Vergonhoso. Ai, eu não gostei muito dessa skin de Warden, achei muito hétero, sei lá, não sei, acho que vou pegar uma mais com liridinha, não sei. Mano, eu tô nível 4! Dá um minhão, um minhão. Eu tenho o Nick combinando com amigo ou com namorico. I never fall in love. Eu acho que da KDA eu nunca tive. Eu não sei qual é a Ward da KDA. Eu não compro skin de Warden, eu vou pegando na caixa sempre. Mano, o cara tá nível 7 já. E eu acabei de... Opa, pro 5. Não, 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 não. Eu tô nível... Não, não, não. Ai, eu só queria estar nível 6 pra poder matar eles. Acho que essa Tristana, ela não vai pular, tipo... Ela não confia muito nela mesma. Ou em mim, não sei. Oi, Deus. Oi, Deus. Muito obrigada pelo seu sub. Seja muito bem-vindo. Muito, muito obrigada pelo apoio. Exclamação sub para subir as vantagens. Sub, exclamação loja para vender sua lojinha. Subos ganham 3 vezes mais pontos na loja. Muito obrigada pelo seu apoio. Ela, oi. Oi, God. Boa noite. Olha ela. Ela pediu para você esperar para escalar que não dá para trocar. Mano, mas não é... É só look no gold, mano. Não existe isso de, tipo, não dá para trocar. Ah, os caras são... É só trocar. Não é campeonato para ficar esperando escalar. A gente está 3 barra 13. Morreu. Ela não vai sentando, só senta para trás. O que é que dá para ir nesse cara? Não. Noc também não quer. Está 3 meses nessa live agora que eu notei que eu passo só aqui o cachorrinho quando dá sub. Uhum. Bora, 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 bora. Ai, mano. Ai, eu vou espirrar. Minha rinite está atacada esses dias. Eu tinha que fazer um negócio de subir para o Rio também. Dá para mandar o link do cara tatuando o tênis da Nike? Manda, pode mandar. O que? Mas ele tatuou um tênis da Nike? Um tênisinho? Ou ele tatuou o pé dele como se fosse um tênis? Um inimigo enfurecido. É, está esperando. A Tristana falou que tem que esperar escalar. Ok, boa noite. O pé dele virou um tênis. Ah, não. Aí não, velho. Se ele tivesse tatuado um tênisinho pequenininho... Beleza. To you. To get them back to you. To you. To you. To you. Nem sempre me escutam. Mas nem por isso eu vou ficar quieta. Nossa, e pior que tipo... Mano, tatuagem no pé dói, velho. Que isso? Tá lindo! Meu Deus, que show de horrores, minha gente! Oi, Michel Quem tatuou o tênis do Yé É real que o Yé descomi tênis? É real Mas aí, o que que acontece? Ele caga depois tênis? Os pedaços? Senta e escuta Já começou os papo estranho Quando que não tem papo estranho nessa live? Quando eu começo a falar de amor Ali com o Marcinho Enfim, quando eu começo a falar de amor O pessoal fica Ai, muda de assunto Ai, muda de assunto Ai, quando eu falo Filosofias de vida Ai, muda de assunto Ai, muda de assunto Ai, quando eu falo de cu O pessoal adora Falando meia hora sobre cu Eu vou comer Eu começo a filosofar Ai, atilho Ai, não sei o que Ai, não fala Ai, não, não, não Como é a música do Arthur Guiá Fora da casinha Fora da casinha E vai descendo E vai descendo Até que fica Fora da casinha Fora da casinha Essa É, quando eu fofoca também Quando eu fofoca gostam Mas é quando eu começo a falar de coisa viajada Ninguém gosta Fique da Kiuri e a Asuka São dois icônicos na live E sempre o Asuka segurando no copo uma cachaça de limão E do outro a Kiuri segurando um energético monster A Kiuri sempre falando do Asuka e o seu momento mágico no LOL Kiuri, Diari e Asuka cachaçeiro no azul E terminando essa fique qualquer dia Esses dois vão ficar viciados na cachaça de limão com Del Bali Quando é o Bali Mas o Jacaré e o Crocodilo Eu já ensinei já Se você ainda não sabe Você não tá precisando do seu na live Já ensinei a diferença entre Jacaré e Crocodilo Bem explicadinho Mas não era só esperar Não Fique do Yasmininho Yasmin é aquela pessoa fofa Usando uma cerveja Skol pra refrescar a memória Sempre joga de TN pra não queimar o filme dele Sempre tem uma quedinha no chat Mas não vou falar o nome da pessoa porque é segredo E por último Ela é mais importante da nossas vidas E TBM sempre paquerando as pessoas do chat Inclusive os mods da live Yasmin paqueradora Se o Jacaré se sente um Crocodilo Ele não se sente Jacaré não tem gênero Só tem espécie Gênero é uma questão social Jacarés não vivem em sociedade Com a gente Então ele só pode ser um Jacaré mesmo O meu destino dele Tô querendo reprimir os sentimentos de Jacaré Era só um pau na minha Coxa agora Era só um pai na minha casa agora Tô tentando desvendar o que ele falou Tô espirrando Calma Não Eu tô espirrando Roubou Roubou Fala Love to emo girl Roubou Cara na mesma hora Ai mano No meio da fight eu comecei a espirrar Não Os caras se esforçaram nesse jogo aqui também 1-9-0-7 1-5 O que é isso? Preparei uma poesia especial para a noite de hoje Um peixe pra lá Um atum pra cá Adorei passou O Marcel coringou Peixe espada tá preso E eu tô também Na paz desses peixes Que me fazem tão bem Conhecer o meu despeço Mas uma coisa eu te peço Não atrapalhe minha estadia Pois a cadeira da Skol ficará vazia Boa Essa do Felps é boa Cadê aquela do Ban? Manda a do Ban Manda a do Ban Do solicitação de Ban Se eu conseguir fechar o arco a fluxo A gente ganha esse jogo Madrugariam por arã? Nossa Não Só se fosse uma bela De uma moça carinhosa E o contrário não Se tivesse uma voz aveludada Comigo no Discord Ah é o Madrugaria No arão Uia A gente ganhou isso Sem a Tristana Não foi? Ai vou upar o W mesmo Vai ser melhor Só uma precisa pra jogar arã Igual dois bots conversando Mas aí é melhor ficar só conversando não Pra que jogar? Dá pra jogar igual dois bots? Ficar assistindo um filme Um anime Your Name Ai não gostei dessa word Assistir junto é muito coisa de nerd Claro que não Mano A gente faz isso toda Toda semana aqui na live Como assim Coisa de nerd Toda semana tem Filmezinho aqui Não vai dar pra pegar não O jogo do tubarão O jogo do tubarão? Que jogo é esse? Tá de graça? Nem sei que jogo é esse Do tubarão É de sobrevivência? Hum Não Meu Deus Sim 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 Boa Tristana Usa o seu W Acho que ele não pôu o W Ainda Uma ideia nova Mistura de sete ideias velhas Isso é verdade Tá? Pegou 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 Nada se cria Tudo se copia Hoje em dia Possível Possível criar algo Teve lacre Eu nem tinha visto Que tinha pego Nanami lá atrás Eu mirei no Lúcio E o Lúcio só deu Desce e saiu Vou trabalhar As 21 horas Calma Se o horário de trabalho Muda Ou você Tipo Trabalha A hora que você quer Ah O Ark Mano Tem aqui Bando de cabeçudo O nosso Django Tava fazendo Um blue Pronto Acabou o jogo Fiz o aquafluxo Oi Dudu Eu fico muito no chat Eu fico no chat Dois de trabalho É prioridades Né Zicoa Perdemos Não tem como perder Esse jogo Mano Tem um Nock 2 barra 7 E um Jace 3 barra 9 Que tão Killing spree Os caras Tão Killing spree Olha lá O cabecinha Vai cabecinha Ai Perdemos Ninguém Fica aqui Também Junto Né Zingaragabinga Zingaracatumba Vitória Vem Eu tava aqui pensando Quando você bater a meta Não abrir mais lá De manhã Eu acho que eu vou ter que comprar Um aquário Eu vou continuar abrindo live Mas não de manhãzinha Mas eu vou começar a abrir meio dia Assim Uma hora Você dormiu? Eu tô dormindo Eu tô dormindo A live segue ligada Mas eu tô dormindo Pode falar Você vai aposentar Não vou Eu vou viajar Vou pra Paris Fica como um mês lá Brincadeira Não vou dormir Eu vou continuar fazendo live Vai Eu só queria um desafio mesmo Tava sentindo que a minha vida Estava muito parada Tava tudo muito Claro Nossa eu preciso muito De um peixe Você não sabe Como eu esperei o dia inteiro Para ver esses peixes Eu amo ver eles Indo pra água E pra cá Depois a tartaruga Passa o peixe Espada Fica preso Ai balança Aquela calzona maravilhosa Depois passa um atum É Não mulher Não tem nem como De um peixe Você não sabe Como eu esperei o dia inteiro Para ver esses peixes Eu amo ver eles Indo pra água E pra cá Depois a tartaruga Passa o peixe Espada Fica preso Ai balança Nesse meio tempo Nesse meio tempo Cheguei a fazer live Cheguei a fazer 24 horas de live Mais do que 24 horas Não cheguei? Não sei Direto Mas aí Mais do que isso Eu não aguento não Tenho quase 30 anos No primeiro dia Ah Eu sei que Eu fiquei Mano Muitas horas Em live E aí Eu dormi E tô fazendo Tipo 12 Durmo 12 Durmo 12 Durmo 12 Durmo Só Um pequeno Ah Gemidão Das serafinas Nossa Eu ziquei Eu ziquei Muito O negócio Aqui Acho que Se a gente ficar Tudo juntinho A gente consegue Ganhar Isso daqui Não? A fight Porque mano Meu boneco É muito roubado Em fight Eu dou shield Cura Para todo mundo Na mesma fight Eu consigo fazer E sem Estunar E dar Na hernia No caso É mais difícil Tropeçar Nesse palco O dog Tava fazendo Muito showzinho Ela pitando Eu imagino O dog Fazendo Mas não Eu queria Comprar Algo Mas eu Não posso Vender Minhas Pink Tinha que ter Um slot Só para Pink Para não Ocupar O slot Normal Seria bom Todo mundo Compraria Mais Wards Se tivesse É na shopping Tem tudo na shopping Não Nock Não Nock Você não pode Estar aí Agora não Sai daí Nasceu O dragon Olha os Caras Malandrinhos Paradinhos Na bus Mano Ele foi lá Que louco Acho que A minha última Foi boa Lá atrás Não Verifiquei Não Verifiquei Mas eu Dei o flash Para acertar Os outros Gente eu Estou querendo Escutar uma Coisa Específica Isso aqui Mas não é o terceiro Barão Que a gente faz Não Segundo Sei lá No way No way Hey Hey Yo Mano É Vila Vini Fora da casinha Fora da casinha Não Não aguento mais Escutar Agora Já que eu Não aguento mais Vocês também Não serão Obrigados A escutar Aqui Nessa live So What Tiago Nos stories O que ele Falou O que ele Fez Ele é muito Bom Não tenho O que fazer Queria que meus Cachorras pitassem Mano Eu só quero Utar Mano Me ajuda Vem cá Jace Acho que eu vou Esperar eles virem Para eu Utar Porque eu posso Cagar o jogo Utando errado Aqui Ai errei tudo Mano Não sei como Que a gente ganhou Esse jogo Vocês lembram Da hora Que eu dei tab Tava tipo 0-7 1-9 Não sei o que Oi Tlapia Boa noite